Filha da puta, rapaz! Ó pra isso, porra! Dá uma furada nesse cara, porra! Porra, dá um furabucho nesse côno! O cara deixou o cara pegar ele, porra, com a espada, velho! Ficou puto com esse negócio! Eu vou ter que voltar pelo lobisomem pra matar aquele bicho. É foda! E foda que eu tenho que matar esse bicho pra ele trocar a porra da chave! Isso é uma desgraça de vida, né, velho? Pra mim é pra tomar no cu, ninguém mais sete, hit e kill, grab e kill, a desgraça kill! Tá em medo desse bicho me morder, eu morrer!